O programa Bolsa Família completou nove anos. O atendimento às famílias em situação de extrema pobreza aumentou e passou de 3 milhões e 600 mil famílias para mais de 13 milhões de famílias. O programa Bom Dia Ministro desta quinta-feira recebeu Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela fez um balanço do Bolsa Família. Os adultos do Bolsa Família trabalham, a grande maioria trabalha e o emprego no Brasil cresceu exatamente nas regiões onde a gente tem mais Bolsa Família. Então, as pequenas cidades onde a gente tem mais Bolsa Família no Nordeste e em meio à população pobre, são exatamente as cidades onde mais se gerou emprego e com isso a gente consegue mostrar que o Bolsa Família não só não gerou efeito preguiça, como ele gerou um outro efeito ótimo para o país, que ajudou na dinâmica nessas regiões, que eram regiões pobres, à medida que a população tem dinheiro, esse dinheiro é injetado direto na economia, ele não fica viajando na mão de vários gestores, para o governador, para o governo do estado, para o prefeito, ele vai direto na conta da pessoa e a pessoa com esse dinheiro compra comida, compra remédio, compra roupa e ajuda a desenvolver a economia ali na sua região.